Um dos celulares mais vendidos do momento e olha, não é à toa, o Poco M5S. Eu quero trazer nesse vídeo pra você o motivo dele estar vendendo tanto e se você está procurando um celular pra você ficar também de olho nele. Então bora lá. Se você me acompanha aqui no canal, já sabe que eu trouxe vídeo sobre motivos para comprar ele, a minha opinião de meses de uso, ó, já faz seis meses que eu estou com esse menininho aqui. E nesse vídeo eu quero trazer pra você uma análise geral. Claro que se você quiser uma informação mais aprofundada, dá uma olhada nos outros vídeos que eu fiz. Mas saca só nesse design que nós temos aqui no Poco M5S. Ele é um aparelho que pega muito pouco marca de dedo, de fácil limpeza. É só eu passar realmente aqui a minha pele, ó, na minha mão. Ele já dá uma limpeza, tem esse design bem bacaninha e sem falar dessa parte da frente dele. Ele é um aparelho que é fácil de você segurar. Ele não é um aparelho nem muito grande e nem muito pequeno. É um tamanho modesto. E temos aqui um tamanho de tela atraente, uma tela de 6.43 polegadas. Que também não é uma tela enorme, mas é uma tela que vai te ajudar a você ter uma boa experiência em vídeos e também em jogos. E falando em experiência, esse bichinho aqui tem uma tela AMOLED, sério. Se você não sabe a diferença entre as telas, saiba que normalmente, na mesma faixa de preço desse aparelho, nós temos telas do tipo IPS LCD, que é uma qualidade inferior, não tem tanto brilho, não tem tanto contraste, como a gente acaba conseguindo adquirir aqui nesse modelo. E falando sobre essa tela, saca só essas bordas. Nós temos aqui um aparelho com uma borda bem tranquila, bem fininha. Claro, ela existe, mas ela está muito mais fina do que muitos aparelhos do mercado, principalmente nessa faixa de preço. Porque o Poco M5S você consegue adquirir em torno de R$ 1.300, e o melhor, já na versão de 128 GB de armazenamento. E não é só isso, tem 6 GB de RAM. Muito dificilmente você vai encontrar um aparelho com essa faixa de preço, com esse tipo de armazenamento e essa memória. Tá achando pouco? Então tá bom, vamos lá. Nós conseguimos gravar aqui com o Poco M5S em 4K. Aparelhos que gravam em 4K normalmente estão em torno de R$ 1.600 e R$ 1.700, isso se você tiver sorte de conseguir achar. E a câmera aqui do Poco M5S, sério, eu falo sem medo de errar. É uma das câmeras mais equilibradas quando a gente coloca o custo-benefício deste aparelho. Por R$ 1.300, eu não encontrei nenhum outro aparelho que eu já testei, que trouxe a mesma qualidade, principalmente no modo retrato, que as câmeras aqui do Poco M5S conseguiu trazer pra mim. Na câmera de selfie, ele não deixa a desejar, mas eu percebi mais que a qualidade realmente vai para a câmera traseira, já que temos aqui o seu sensor principal de 64 megapixels. E não é só isso, né? Temos aqui também um som estéreo, se liga só nesse som. É, galera, é isso aí mesmo. É o Poco M5S, ó, som estéreo. Vou abafar um lado, o outro lado ainda continua saindo o som aqui em cima. Agora o contrário. Agora os dois, ó, abafando os dois. E ainda assim continua muito alto. Eu vou colocar na metade, pra gente ter realmente uma noção melhor da qualidade. Quando tá na metade, fica um pouco mais equilibrado, sem estourar, né? Olha aí, ó. Legal. Ó, uma qualidade muito boa. Então você pode até jogar aqui, ó, ficar jogando. Não quer utilizar o fone? Acabou tampando sem querer um lado? Não tem problema. O outro lado sai som também. É um aparelho muito completinho. Se você também curte jogar, dá pra você jogar de boa aqui com o Poco M5S. Já trouxe aqui no canal teste de jogos e você pode tirar suas próprias conclusões. Mas como eu já testei, já posso te garantir. Aqui nós temos o Helio G95, que dá conta do recado. Dá pra você jogar aí tranquilamente. Então esse aparelho, ele é muito completinho. O único detalhe que eu poderia assim dizer, que sim, eu trago aqui sempre uma opinião sincera pra você, né? É a questão da velocidade da tela. Nós temos aqui uma tela de 60 Hz, não é 90, não é 120. Isso atrapalha, Eliseu? Não. Pra mim, tá tranquilo, tá de boa. Principalmente por eu ter uma tela AMOLED, pra mim compensa mais. Uma tela com melhor qualidade do que necessariamente melhor velocidade. Principalmente na faixa de preço, que eu não consigo encontrar nenhum outro aparelho que consegue entregar todo esse conjunto por um preço de R$ 1.300 e quase R$ 1.400, né? Então se você estiver interessado em adquirir até o seu, dá uma olhadinha nos links na descrição. Por que é importante você ver pelo link? Porque também temos as versões de 64 GB de armazenamento. E se você não se atentar, pode acabar comprando errado. Ah, eu achei aqui o modelo mais barato, só que ao invés de ser o de 128 GB, o de 6 GB de RAM, pode ser o inferior e você acabar depois ficando triste, porque não comprou o modelo certo que eu estou falando agora aqui pra você. Então dá uma olhadinha nos links na descrição e ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, o CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.